Será que o Profit vem forte? Deus quiser. 3, 2, 1... Foi! 140 dólares no CSGONETE usando, é claro, o cupom SONHO. Estava interagindo aí na hora do game. Cupom SONHO. 140 dólares. Vai virar 196. E vamos ver se a gente consegue sair na GUD. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma ALP PRINCE. Com um adesivo dourado do SIMPLE no SCOPE. Uma K47 Bloodsport, Factory News, StatTrek e mais 10 facas Slauter. Incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aí, classe. 196 dólares. E a gente vai aqui nesse jeitão, velho. Primeiro, tentar ganhar uma luva. Na tranquilidade e na fé. Na tranquilidade e na fé. Na tranquilidade. Salão, travou os seguidores no Insta. Faz tempo que você está com 250k. Na verdade, está caindo, velho. É muita gente que me seguia há muito tempo. Os conteúdos que eu já fiz de NFT, a época de cassino e tal. A galera vai deixando de seguir, mas está mais filtrado. Está good. Na verdade, o número em si, meio que foda-se, né, velho? O número em si. Mas os stories tem bastante gente assistindo e tal. Estamos na good, velho. Vem, Luvinha. Saulo, estão cogitando mover uma manifestação para frente da tua casa? Mas que culpa tenho eu, irmão? Tem que ser lá na sede do String Club lá, pô. Que culpa tenho eu? Não, calma lá. Ô, Luvinha. Vem, Luvinha. Vem, Luvinha. Está lá. Está lá, está lá, está lá, está lá. Depositamos quanto? 140 dólares. Já ganhamos a luva e ainda tem 150. Assim que é bom. Tá, vou falar aqui por que não vale a pena abrir a caixa de faca hoje. Porque a faca mais barata está 102 dólares. Lá na caixa, porque as facas estão subindo de preço. Lá na caixa não tem nenhuma faca de 102 dólares. Ou seja, ganhou a faca na caixa, vai ter que trocar por outra skin. E como a gente está querendo pegar a faca para o inscrito, é preferível a gente ver aqui a porcentagem, 0,5%, e jogar 0,5% na faca direto. Essa daqui já é uma faquinha legal, não é uma faquinha de entrada, tá ligado? A gente joga um doll e vai aqui na fé, tá ligado? 0,6. E vamos na fé, mano. Tipo, já é de certeza que ele vai sair com uma luva. Agora a gente vai tentar uma faca e uma luva. Ai, paga, por favor, mano. Caralho, seria tão good se pagar. Seria tão good se pagar. Vai pagar, Saulão. Ah, então... Vamos na fé, então. Vai pagar, Cláudio? Vocês têm certeza que vai? É certeza que vai? É certeza? Ai. Falaram com tanta convicção aí. Vai pagar, velho. Falou um 0,68 que paga. 0,72 também paga, hein? 0,72 também paga. Fé. Vamos, vamos, vamos. Paga a faquinha. Paga a faquinha para o inscrito sair com faca e luva. Paga. Já veio a luva. A gente está safe. Mas a gente quer a faquinha e a luva, pô. Vamos, CS Gonete. Paga essa porra logo. 1% que paga, Saulão. Ah, é 1%, velho. Ah. Ai, meu Deus do céu. É o Raja Coração Brasileiro. Pagou. Foi só para ter uma emoçãozinha maior, guys. Foi só para ter uma emoçãozinha maior, velho. A gente vai vir aqui na caixa Covert. A gente vai abrir uma. Porque duas não dá. Ah, dá. 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 Dá duas, sim. Vai duas. Legal. Uma M4 Buzzkill e uma Famas Commemoration. Show. Mais 30 dólares aqui para ele. Tá bom. Tá bom demais. Então, guys. Depositamos 140 dólares aqui na conta dele. Saímos com a faca, a luva, que ele, inclusive, já aceitou lá. Já está no inventário aqui, ó. Luvinha. Ele não tinha faca nem luva. Ele tem também uma M4. E ainda vai chegar a Famas aqui. 324 reais. 704 reais. 100 reais. E vamos esperar chegar a Famas também. Mano, essa Famas aqui, 15 dólares. Provavelmente ela vem field tested. E vale 85 reais. Colocar 326 só para dar número redondo, tá? 1.215 reais. 240 dólares. Traduz o nome da M4, Salon. Tá? A areia amarela usa armadura dourada em 100 batalhas. Nunca será devolvido até que seja quebrado. Então, guys. CSGO.net, cupom sonho. Te dá 40% de bônus no seu depósito. Esses 40% de bônus no depósito vai até o final de outubro. A partir do dia 1º de novembro, o cupom vai dar 35% de bônus. Primeira luva e primeira faca dele, viu? Ele nunca teve faca nem luva. Float 0.18. Pra quem não sabe, field tested vai até 0.15. De 0.15 até 0.38. A gente pegou uma luva pra ele 0.18. Float 0.31. Nossa, clã, mas não parece ter desgaste nenhum. E ainda ganhamos pra ele uma M4 Estraga Prazeres Minimal Air. Float 0.09. Minimal Air começa no 0.08. 0.07, né? 0.07. E vai até o 0.15. 0.09. Tá lindo. Ó. E ainda falta a Famas Commemoration. Deixa eu mostrar pra vocês como é a Famas Commemoration que ganhamos já pra ele, inclusive. Caralho, só skin maravilhosa, hein, clã? CSGO.net cupom sonho. Você depositando no CSGO.net usando o cupom sonho, nesse mês de outubro você vai ganhar 40% de bônus no seu depósito. Você vai participar do sorteio mensal que é uma Alp Prince, essa daqui que tá na mão do meu agente, ó. Uma Alp Prince. Você vai poder participar do sorteio, né? Vai poder participar do sorteio de uma Alp Prince, de uma AK-47 Blog Sport Factory no StatTrek. 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, Bayoneta, M9, Carambit e tudo mais. E ainda vai participar dos sorteios diários. Todo dia o sorteio de uma faca top. Hoje, na live de hoje, vamos sortear daqui a pouco já essa Bowie Marble Fade. Alguém vai ganhar. Que é o sorteio diário pra quem depositou no dia. Fechou? CSGO.net cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. É nóis, link do CSGO.net tá aí na descrição. Deixa o like aí no vídeo se você gostou do conteúdo, comenta e se inscreve no canal. Lives todos os dias na Twitch, twitch.tv barra salto. É nóis, meus lindos. Tamo junto.